Tá ligado? Imagina o cara tá jogando futebol, ele aperta um botão, aparece, tá ligado? 25 passes errados. É. Não é? O CS, ele é muito... O esporte eletrônico é muito duro, velho. Você dá um tab lá no deadlock, Tigrão, você vê que você tá tomando um gap. E fintando, tá ligado? Não é? Isso mexe com o psicológico, velho. Pensou, Tigrão, 80 minutos do segundo tempo, você precisa decidir uma partida. Se é o atacante, se é da tab, tá lá, chute e zagou o zero. Gal, não é mentira. Um amigo ia com um agente de carro para o INRJ e não vai mais porque atacou a hemorróida essa semana. O que fazer gal? Caramba, velho. É. São muitas dúvidas, poucas respostas, né? Não é minha pegada, velho. Eu não posto pra nada da academia? Meu treino hoje é quatro séries de barra, barra fixa, barra mesmo. God. Quatro séries de remada australiana, cinco séries de barra fechada, quatro séries de crucifixo invertido, cinco séries de barra puxada aberta. Esse é meu treino de carro. Em 40 minutos? 65 minutos. Que é isso, meu? Você é um atleta de alta performance, mano. 35 mil, velho. Gal, Gal, já viu o filme novo do Coringa? E essas duas entradas aí? Não. Pô, pessoal. O pessoal tá falando que esse filme do Coringa aí não é bom, né? Não está sendo muito bem visto aí pela crítica, né? A crítica, os críticos do chat aí. Parece que o filme não é bom, velho. O filme é bom? É muito ruim? É musical? Ixi. Agora, o Guilherme Leite, pelo nome, né? Você vê que é do YouTube, está falando que está no banheiro, fazendo o número dois do trabalho, assistindo o CS. Quanto tempo ele pode ficar nesse banheiro remunerado, velho? Ah, aí é tranquila a resposta. É o treininho do apocão, Gal. 35 minutos e ele tem que voltar, senão faz vir a demissão. Beleza. Então, vamos torcer aí para a Fúria resolver nesses 35 minutos, velho. Salve, Gal. Pause. Triboneira CS2 aqui. Fiz 2K do em 15 dias de retransmissão, suando major. Obrigado por liberar TMJ. Ô, tamo junto. Perdi tudo no tigrinho. Ué. Não suba aí esse mês. É brincadeira, hein, cara? É brincadeira, pô. Não, vou mandar o sub. Salve aí. Tamo junto aí. O Triboneira CS2. E abrir aí o material e vou. Vou, vou, vou. Vou, dons da bala. Acabou. Não, vai ter, pô. Segunda que vem o pós, né? Não acabou? Ah, os caras tinham falado que o último tinha sido aí, né? Que não acabou? Não acabou? Eu achei que tinha acabado aquela desgraça. Que isso, cara? Que isso, galera? Então vai rolar, vai rolar, pô. Que isso, galera? Ufa, tô brincando, tô brincando. Se odeio, se odeio nosso jornalismo. Ele gosta de falar. Ele igual, cara, igual ele tem frases que ele adora falar, tipo, mal pedido, hein? São frases que ele vai se sentir feliz no final do dia se ele falar, velho. É God mesmo, velho. Pessoal tava até fazendo aí o check-in aí agora há pouco. Vazou CPF. Pessoal já tá, tá, tá por dentro, velho. Ué? É? Oxi. Oxi. É, duro. Vazou, Ud? Em tudo, na live toda. Beijo pra lá. É? Nossa. Alguém? Eu não vou rodar, eu tava aqui. Alguém vai rodar, não sou eu. Tava aqui, não vi nada. Recebeu um manual, um curso, alguma coisa. O juiz não pode cometer, senão é rua. Nada de gracinha. Não dá entrevista pra... O rosto sempre... Correto ali, tranquilo, sereno. Tá tudo bem. Entendi. E se o coach estiver querendo falar muito, você intervém ali? Ah, é isso. É um caminhar no cara e ficar tranquilo. Só no inglês, é? Please don't. Exato. Beleza, garotinho? Bom trabalho ver essa semana aí. Que maravilha aí, está jogando três kills pra ele, né? Obrigado. 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 É. Tamo junto. Legal. Obrigado. Obrigado. Tamo aí, né? Desinchando. Desinchando, velho. Caramba, quem tá de mira tá sem vida. Quem tá com vida tá sem arma. Boa! Caramba, essa penha é demais. Não! Não! Olha o Caterata ali atrás, levando as mãos a caber. Não acredito. Dessa partida, ou VP, ou quem perder de Astralis Heroic. Eu acho que tá bom. Pode. Ah, que baseado, cara. Mas matou aqui, né? O Sil matou o Tchelo. Pega, pega. Não! Meu Deus, o cara ainda matou. Caramba. Isso, galera. Que ué, velho, ué. Olha lá. Tão rindo de nós, Tigrão. Não se fala de outro assunto, né, mas... Pô, eu achei até que você ia falar do Liquid e Penha, Pocão. Muita gente falando que a gente já perdeu o segundo mapa lá nos Pix e Bans, velho. É. Cara. Caramba, é muito duro o Mundial de Sebelu, né? Nem começou a partida, a gente já perdeu nos Pix e Bans, já deu pra perder? Vai, é. E o limão, vai não? Cara, eu gosto, é que assim... Quem gosta da osso também, gosta pura, né? Gosto do sabor puro. O limão dá aquela gude, né? Mas eu vou comer uma com limão, né? Outra sem. Cara, sabe o que tu podia fazer? Tem uma galera que guarda rolha de vinho em casa. Tipo, bota um vidrão bonito, bota rolha de vinho. Você podia ter um esquema, tipo um aquário, que tu guarda casca de ostra, velho. Ao longo da tua vida, muita ostra pra tu usar de decoração, assim, ó. Primeiro, deixa eu ver como é que cê tá comendo a osso, vamos ver. Tá. Porque tem uma técnica. Colocou um pouquinho. De chumba, né? Colocou um pouquinho. Eu gosto de puro. Daquela chupada, né? Isso, vai. Vai, vai. Vai. Caldinho, caldinho. Ai, que medo, mulher. Ah, tá aí, ó. Device de what? Caramba. Ó, toma, com o microfone, ó, toma. Mostrando a habilidade. Quero ver. Ó, já é meio pino, né? Eita, caca. Nossa, velho. Caramba, velho. E essa coisa se pega a perda de dez minutos. Não, sai, satanás. A pior parte aqui que a fúria mamar vai ser ouvir o monólogo do Gaules, de como o Blade é importante nessa vitória e como o Blade faria o 15 de perda. Bora, bora, bora. Seu campeão da Libertadores, preparem-se. Pega, pega, pega. Olha lá. Aí. Não, não quer falar. Não quer falar. Mãozinha no ombro, olha lá. Sério, escarado. Você viu? Mãozinha no ombro, olha lá. Geral, NT, polimia. Geral, NT, polimia no chat aí. MT, MT, MT. Quando o Orion Arco tiver um aí pra ele colocar uma exclamação. É uma série de vídeos, tá? Contando, obviamente, né? O que dá, né, também, pra que tenha, né, um vídeo que seja interessante. Como que foi a história dos caminhos, viu? Muito legal, assim, Sérgio. Me deixa, hein, pai. Muito legal a gente ouvir. É. Para nunca mais. Ouvir essas... Alegria. Essas histórias, né?